Bom, vamos então ouvir aqui o maior português de sempre, segundo o programa da RTP. Vamos então ouvir. Fizeram-se esforços para evitar deslocações incômodas, ajuntamentos, ofertas, mesmo para que os jardins não fossem sacrificados a tão grande desperdício dos seus primos. Interessante ver como é que... a quantidade de pessoas, não é? Interessante. Interessante. Era curioso ter uma máquina do tempo e ver isto. Já agora, para quem for ministro, vocês têm emojis do Salazar para usar. Isto são só mulheres. Curioso, não é? Parece-me, não é? Eu gostava de saber... eu gostava de ver uma feminista a reagir a uma mulher em 1959 a gritar assim, ao fundo, ao ouvir Viva Salazar. Oi, sou bem, eu sou bem. Ouviram? Lindo, 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 lindo. Espera, então... Tudo inútil. Não só vós estáis aqui, como trazeis com as vossas flores, ricas ou humildes, pouco importa, a abundância de vossos corações. Isto quer dizer que não é possível lutar contra... Que diferença, não é? Que diferença. Que diferença. Isto eram as típicas mulheres portuguesas em 1959, não é? Que diferença. Hoje em dia, se fosse uma imagem das mulheres portuguesas em Lisboa, a imagem, curiosamente, também ia ser a preto e branco. Contra o coração feminino, seportador de um ideal, dedicações firmes e amizades desinteressadas. Eu ignorava que não vos deixarias vencer. O que é? Top G, imagina ali, tem mil gajas a gritar o nome dele. Que rei. Nunca tinha visto isto. Agora, à sério, eu nunca tinha visto isto. Falando a sério, eu nunca tinha visto isto. Nunca tinha visto este discurso. Pala, Denis, obrigado por esta react. Eu nunca tinha visto isto. Como assim? A verdade é que estas mulheres, todas elas, tiveram as suas dificuldades na vida, mas acabaram, muito provavelmente, e não tenho muitas dificuldades em dizer isto, porque os níveis de ansiedade e depressão na população feminina, hoje em dia, estão a níveis alarmantes. Todas elas, numa forma genericamente falante, viveram mais felizes do que qualquer feminista empoderada nos dias de hoje. Posso dar um exemplo? A minha avó, as minhas duas avós, foram mais felizes na vida, com filhos e sendo domésticas, mas mesmo assim ajudando imenso os meus avôs nos respectivos trabalhos. O meu avô, já são ambos falecidos, mas um era mecânico e o outro era merceeiro, e ajudavam, enfim, mas a principal carga de trabalho eram os meus avôs. Mas viveram mais felizes do que qualquer miúda de cabelo azul e que anda a tomar Prozac três vezes ao dia, que eu vejo hoje, em 2023. Mas não estão bem as coisas assim, deviam inverter-se as situações, e havia de ser eu a ofertar-vos as mais lindas flores, não tanto como recordação desta hora, mas em reconhecimento de quanto se deve, nesta cruzada nacional, à mulher portuguesa. Mudou tanto, não é? O aspecto cultural. Reparem como é que se conseguiu moldar isto em termos culturais, reparem a mudança que houve. Nós tínhamos milhares de mulheres aqui, pelo menos pelo que me parece na imagem, e que apoiavam o Salazar, e hoje em dia isto é impossível. Alguém muito mais liberal que o Salazar, que é o André Ventura, que é o baixo conservador que existe no Parlamento, tem uma aversão do público feminino bastante grande. O Chega é um partido tendencialmente muito mais masculino do que feminino. Dois terços do eleitorado do Chega é feminino, apenas 33% do eleitorado é que é mulher. São as mães, as esposas, as irmãs, as filhas dos portugueses, que com o calor do seu afeto e a fortaleza do seu ânimo, nos amparam na luta. Aí é completamente. Ganda António, fogo mesmo. É verdade, é verdade. Podem dizer o que quiserem, mas não há nada melhor, não há nada melhor do que ter alguém do sexo oposto, caso tenham esse sinónimo de heterossexualidade no vosso organismo, e de chegar ao pé de alguém pelo qual se sintam atraídos a nível carnal e emocional, e não ser uma mulher empoderada, blá 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 blá, mas não, ser uma espécie de conforto emocional, que vocês estão ali, e que não venha com aquela conversa, ah, os homens não me aguentam, e ah, eu não te quero aguentar, querida. Não, minha vida é stressada o suficiente para eu ter que aguentar mais uma coisa. Não, quero um oásis emocional, para tornar a minha vida um pouco mais relaxante, porque com stress eu já li de fora daquilo que são as minhas interações emocionais e carnais. Grande António, grande. Não obstante que, por exemplo, em 1933, a Constituição ditava que vocês podiam bater na vossa mulher. Mas pronto, isto, enfim, esse é o lado mau da história. Convém, como eu vos digo, ver os dois lados. Estamos seguros de vencer. As pessoas eram tipicamente portuguesas. Nunca tinha visto isto. Estou, a sério, estou mesmo surpreendido, eu não tinha visto isto. Por acaso, eu hei de fazer isto. Vou a uma manifestação do Bloco de Esquerda e vou mostrar este discurso. Estão a ver? Se o Alisar era feminista mais do que vocês. Agradeço-vos do fundo da alma e agradeço a todas as senhoras que tiveram a bondade e o incômodo de vir e a todas as que sentem, apesar de não estar aqui, o carinho e os sentimentos de fidelidade de que desejaram dar neste dia tão tocante a demonstração. Bem-ágio. Isto agora é que é 20... O que é bom? Som à parte? Nem os One Direction foram tão aplaudidos por mulheres como este senhor foi. Muito bem! Isso, exatamente. Venham elas, venham elas. É isso, tio Antônio. É isso. E acaba aqui, não é? Nunca tinha... Isto acaba agora. Isto acaba agora. Isto acaba agora. Eu nunca tinha visto isto. Eu nunca tinha visto isto. Diniz, a sério, obrigado pela React. Eu nunca tinha visto isto, honestamente. É um vídeo muito curioso. E a quantidade... Pai, isto é onde? Isto está cheio de gente. Enfim, não há muita... A imagem é de 1959. A RTP tinha dois anos, não é? Portanto, presumo que tenha sido transmitido lá, mas... Pai, é uma coisa impressionante, não é? O que a cultura mudou em 63 anos. 63 anos, culturalmente falando, não é nada. E nós, hoje em dia, nós vemos a típica mulher portuguesa, a jovem mulher portuguesa, porque nós vemos que são mulheres jovens, com menos de 40 anos, todas elas. A maior parte das que aparece aqui e tem uma postura muito... Bem, para não dizer muito mais feminina, muito mais delicada e muito mais educada do que a maior parte da mulher média hoje em dia, mas é completamente diferente. Completamente diferente. Sem despremor às mulheres que são, efetivamente, de qualidade, mas tendencialmente o número está a reduzir. E de homens também, não é? É proporcional. A quantidade de gajos imbecis que existe é diretamente proporcional à quantidade de gajos feministas que também existe. E aí E aí